O cientista político Humberto Dantas analisa a reforma ministerial que vai acontecer em breve no governo Lula. Avança, Dantas. Olá, olá amigos. Oi, André. Tudo bem? André, lá vem, tá aí. Mais uma reforma ministerial. Mais uma, digamos assim, vai, ajuste, alteração no ministério do presidente Lula. Por algumas razões. Flávio Dino, muito provavelmente, sairá da justiça para ir para o STF, um ministro a menos. Juscelino Filho tem problemas severos e é cotado para sair. E existe um pessoal, André, que vai disputar as prefeituras. Existem alguns ministros que vão disputar prefeituras nas suas respectivas cidades, regiões, etc., em 2024. E terão que se desincompatibilizar até ali o finalzinho de março, é o normal das pessoas saírem. Portanto, a gente vai assistir a isso. Além disso, tem eleição interna dentro do próprio PT. E aqui eu acho que tem um problema grave para o presidente Lula resolver. Com um congresso extremamente à direita, só o PT não viu ou não quer ver, ou faz pressão sabendo que é assim, mas querendo se contrapor justamente para mostrar força, mas só o PT não percebeu ou dá chance de achar que não percebeu que esse governo nunca será e não poderá ser um governo de esquerda e que, portanto, não adianta ficar pedindo espaço para a esquerda dentro do governo em nome de uma tentativa de equilíbrio de forças. Aí está o ponto. Acomodar o sonho do PT desse governo ser um governo de esquerda, acomodar o fato de que o congresso está extremamente à direita, pensar naqueles que vão disputar a eleição e ocupar a vaga de Flávio Dino. Quem sabe até criando novos ministérios, porque pode ser que o super ministério da justiça e da segurança se separem em dois. E aí? Tá fácil, André? A gente vai acompanhar. Avança, democracia! Avança!